Meu Deus Chegou a chapa, olha os pneus Querer prender para quem? Solta os meninos rapaz, solta os meninos Meu Deus Solta os meninos Os pivete estão na máxima Olha a merda meu Deus Olha ai pio E ai pai Chegou a chapa, olha os pneu Meu Deus Só tem doido Ficou tolado os pneus ali Ajuda ai meu filho Ajuda ai Ajuda ai Chegou a chapa Que que ta Que que foi ai? Mandou as mãos de ir para lá Ah rapaz Por causa da fila Eu não entendi muito bem não Que aconteceu não viu Mandou todo mundo ir para lá Ajuda ai meu filho Ajuda ai meu filho Que.... A A A A A A A A de quadrilha de bike aí, ó aí, ó os futuros bruxos nunca mais encontro de bruxinho, né nunca mais encontro de bruxinho cada vez que você é outro essa aqui é da cada sítio, ó olha aí é meu e esse adesivo aí me arranja um adesivo desse e aí, beleza né quero entender o que é que tem aqui mas OK é OK E aí, o que é? Vai tirar a boca? Já tô carrendo aí, não entendeu? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ele caça sua venda Esse bicho é maluco O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Rapaz! Vou aproveitar para tirar foto O que é isso? 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 Rapaziada, e aí mesmo Até agora eu estou sem entender aqui O que foi que aconteceu Mandou um armado para aqui no meio Da arena e tocou em nacional E liberou a pista de novo Vou procurar saber de alguém aqui Eu mesmo entendi nada Eu mesmo entendi nada